Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradeço as duas questões, os dois conjuntos de questões colocadas e começava por sublinhar um aspecto que eu acho que às vezes entramos no vício da forma como abordamos os debates parlamentares. Um debate parlamentar e uma declaração política não tem de ser um momento em que nos interincheramos e desatamos aos tios uns aos outros e portanto o propósito não é provocar um problema, é antes colocar um tema que eu penso que é transversalmente importante para todos e a forma como agendamos é esta. Portanto, o debate e a forma como ele pode correr é no sentido de não termos necessariamente de estar todos a espingardar e respondendo precisamente à sua segunda pergunta, que parceiros é que o Partido Socialista deseja? Todos. No sentido em que se reconhecemos que a matéria é estrutural para o funcionamento da democracia, temos tido sempre a disponibilidade para dialogar com todos os partidos, sabendo, à partida sabemos todos, que há matérias nas quais estaremos de acordo uns com os outros pontualmente, noutras estaremos de acordo noutras e portanto não estamos vinculados em qualquer uma das propostas apresentadas a ter sempre soluções únicas e a estarmos todos de acordo em todas as matérias. Já chegámos a consciência em vários aspectos com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, há aspectos em que temos nós uma proposta e o CDS uma proposta sobre a mesma matéria, houve propostas de redação na especialidade que trabalhámos com o PSD e este é o espírito construtivo de funcionamento de um Parlamento, não temos de facto de estar entrincherados e o espírito é construtivo e a finalidade é construtiva e o agendamento e a declaração visa apenas assinalar que recomeçámos os trabalhos, estamos na reta final e queríamos sublinhar a importância e a prioridade que queremos dar a este tema, obviamente não nos apropriando deles, porque o resultado final será uma reforma aprovada por todo o Parlamento e todo o Parlamento se deve rever e todo o Parlamento deve dela ficar orgulhoso no resultado final. Agora, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, ainda às suas questões, começava em primeiro lugar por dizer, por isso mesmo, houve coisas adiadas por iniciativa do Partido Socialista, outras a pedido do Bloco de Esquerda, outras a pedido do CDS, outras a pedido do PSD, precisamente porque estamos a trabalhar nelas. E por isso, encaramos da mesma maneira como encarávamos no passado, algumas formos nós que pedimos o adiamento e isto é natural porque o processo está a decorrer. Mas isso não nos inibe, antes pelo contrário, permite-nos construir e encontrar pontos para termos uma reforma que seja aceita e compreendida e que simplifique ao mesmo tempo que reforça os mecanismos da transparência. Mas não confundamos as coisas. A exclusividade é um debate distinto do debate da transparência. E se aí dúvidas tiver, também são claras as propostas do PS desde o início. Não sufragámos a opção pela exclusividade, porque entendemos que existem vários fatores em relação a alguns cargos em que ela não é justificável, ou pelo menos não tem que existir como regra geral definitiva, mas apertamos muito significativamente o regime de incompatibilidades em todos aqueles casos em que justifica prevenir um conflito de interesses. E é precisamente aquilo que eu enunciei, é um daqueles em que até me parece há um clamor e um consenso social muito claro nesta matéria. Em segundo lugar, quanto às questões das dúvidas de constitucionalidade, parece-nos que a nossa proposta resolve inteiramente todas aquelas que existiam em sede jurídica ou penal, em que não há inversão do anos da prova e que está protegido aquilo que constava das declarações de inconstitucionalidade proferidas pelo Tribunal Constitucional. Uma entidade, de facto, referiu algumas necessidades de melhoramento da proposta em matéria fiscal, nomeadamente quando uma melhor identificação do que é que estaria em causa nesta tributação e sempre manifestámos a nossa disponibilidade para isso mesmo. Agora, uma coisa que devo dizer, Sr. Deputado, é de facto, lanço um bocadinho de receio ouvir a importação dos conceitos populistas que mancham e que dificultam o trabalho como esse próprio que o Sr. Deputado utilizou da polícia e dos políticos. Quando na realidade sabemos que a entidade da transparência, aquela que se pretende criar, à semelhança da autoautoridade francesa, aquilo que visa ser é de facto o local que é o garante da divulgação da recolha, e vou terminar, Sr. Presidente, destas mesmas informações e, portanto, é também particularmente claro como essa articulação se faz. A responsabilidade desta entidade é de remeter aos órgãos competentes para o exercício das suas competências, o próprio Parlamento, o Ministério Público, quando for o caso, as matérias em que apure finalizado o seu tratamento e, portanto, também aí as nossas propostas são particularmente claras e parece-nos que o trabalho que podemos vir a realizar, longe de dificultar a tarefa dessas instituições, melhorá-la e articulará melhor aqueles que são os vários planos de intervenção. Muito obrigado. Obrigado.